Alegria, alegria, quero estar com você Alegria, alegria, que bom te ver com você A vida é um belo lugar Sempre pensando onde você vai estar Sempre sonhando com seu brilho a brilhar Alegria, alegria, quero estar com você Alegria, alegria, que bom te ver Alegria, alegria, quero estar com você Alegria, alegria, que bom te ver Alegria, alegria, quero estar com você Alegria, alegria, que bom te ver com você A vida é um belo lugar, sempre pensando onde você vai estar Sempre sonhando com seu brilho a brilhar Alegria, alegria, quero estar com você Alegria, alegria, que bom te ver Alegria, alegria, quero estar com você Alegria, alegria, que bom te ver Decomação, sempre estou pensando em você Alegria Introdução, sempre estou pensando em você Alegria Alegria, alegria, quero estar com você Alegria, alegria, que bom te ver Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima! Alegria, acción